A melhor terra do mundo pra Minas Gerais. Muito obrigado a você, meu querido amigo, pelo prazer da companhia. Prometo que hoje eu não farei narração de corridas de cavalo, até porque Gabriela Camargo me deu uma catracada. Então, você tá me dando muito rápido demais? Parece até fulano de tal. Gente, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Vocês que estavam acompanhando o Alterosa Esporte, agora ficam comigo. Toda a minha equipe, estou ao vivo no Facebook. Gostaria muito que vocês participassem conosco lá nas redes sociais, porque graças ao bom Deus, quero mandar um abraço desde já pra minha querida Carlin Castro. A Carlinha, minha querida, mandou hoje, assistindo ao programa da manhã, mandou uma arte linda pra mim pelo Instagram. Vou postar daqui a pouquinho. Ao meu querido Alex, da dupla Alain Alex, a Luciana Fosse, minha cunhadinha querida. Beijo pra vocês todos que prestigiam a Alterosa Alerta, tanto da manhã quanto da tarde. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Quero mandar um beijo e abraço pra todo mundo hoje, tá bem, gente? Vamos discutir, vamos brigar, vamos conversar. Mas ao final, vamos fazer com que esse programa caia, suba, levante, mas seja feito pelos mineiros e para os mineiros. Porque não adianta a gente ficar fazendo coisas aqui que não caia no gosto de vocês. Então façam desse programa a extensão do pensamento, da ideologia e, acima de tudo, do gosto dos mineiros. A Alterosa Alerta é a TV que o mineiro vê. Por isso, esse programa é de vocês. No programa de hoje, você vai ver que bandidos explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária que fica em Nova Lima, Gabriela Gamatos. Em Nova Lima, a cidade está a 30 quilômetros. Ou melhor, ela não está a 30 quilômetros de BH, duvida e o dó, que alguém saiba onde termina e onde começa BH. Mas eles fugiram, levando parte do dinheiro que estava nos equipamentos e até agora não foram localizados. Eu tenho dito o seguinte, se bem que o lugar que eu estou vendo pelas imagens é bem ermo, né? Daqui a pouquinho trago um detalhe para você. Nova Lima, cidade tão tranquila, vítima de caixas eletrônicos sendo explodidos aí a todo momento. Já, já eu trago esse destaque. E você vai ver a tentativa de homicídio contra a dona de um bar que fica em Nova Lima. Olha, você está ficando doida? Hein? Tudo lá? Nova Lima. Ó, atenção meu povo de Nova Lima. Atenção, Sr. Cardoso. Sr. Cardoso tem umas cachaça boas lá em Nova Lima, mas não mandou para mim até hoje, não. Manda para mim aí, Estocador, nossa cachaça, mas Nova Lima agora está assim, Gabriel? Explode, explode de caixa eletrônico, a dona do bar atingido por quatro tiros em Nova Lima. Meu Deus do céu, a mulher foi baleada quatro vezes e está internada em um hospital aqui em Belo Horizonte. Já, já eu trago mais esse destaque para você. Mas não vai ficar assim não, que eu vou brigar bastante pela minha querida Nova Lima. Tem uma PAC campeã lá, muitas políticas públicas voltadas para lá, uma cidade com um índice de desenvolvimento humano enorme. E agora, de uma hora para outra, vira destaque aqui negativo no alerta? Não, eu vou brigar pelo Nova Lima, hein? Tem também os detalhes de um acidente com um ônibus clandestino que deixou mais de 40 pessoas feridas no meu querido norte de Minas. Acidente com um ônibus clandestino. E eu quero puxar a orelha de muita gente que ainda faz uso desse expediente, né? Usar ônibus clandestino para fazer seus transportes. E será que isso é fruto da passagem, cara? Será que isso tudo é mais uma discussão que nós podemos abrir aqui? Que era a participação do meu querido Rafael Martins quando formos tratar desse assunto também. E tem mais, Minas Gerais, meio-dia e 34. Você vai ver a ação de bandidos que invadiram e furtaram uma escola de Divinópolis, no centro-oeste do estado. Nem mesmo as panelas, olha bem, hein? Nem mesmo as panelas usadas para fazer a merenda dos alunos foram deixadas para trás. Eu pergunto para vocês, os boêmios vão fazer o que com as panelas? Comida, não? Se não levaram o arroz, não dá para cozinhar, não, hein? Daqui a pouquinho eu conto para vocês aí. Divinópolis sendo vítima, escolas em Divinópolis sendo vítimas de bandidos. Olha lá, e os caras saem com a maior tranquilidade do mundo, Minas Gerais. Já, já, Divinópolis também é destaque negativo, lamentavelmente, aqui na tela do Alerta. E ainda hoje você vai ver a situação de abandono da fazenda onde nasceu o nosso querido Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira. O local que fica na região central do estado está tomado pelo mato e com a rede elétrica comprometida. Me lembro de uma fala da nossa querida Fernanda Montenegro que dizia, feliz é o homem que tem história para contar. Se nós aqui em Minas Gerais, que somos o berço da Inconfidência Mineira, não preservamos a casa do líder da Inconfidência Mineira, vamos preservar a casa de quem? Daqui a pouquinho eu trago para você essa matéria que é só nossa. Tá, Gabizinha? O Rafa já está pronto? Que hoje eu não vou fazer isso aí não, Gabi. Está fora do mapa, Gabi. Hein? Então tá. Daqui a pouquinho nós falamos. Daqui a pouquinho nós falamos sobre isso. Mudei para cá? Eu quero falar para você do Recanto Salvador. Fica lá em Cachoeira da Prata. A maior oportunidade que eu tenho para você é na região de Sete Lagoas. Tá certo? Para você morar ou para você investir de forma segura. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados com água, luz, meio fio, totalmente demarcados e ruas compactadas. Fica na entrada da cidade de Cachoeira da Prata. As imagens estão aí para você. As margens da rodovia de acesso à cidade. O lugar é espetacular e está prontinho para você morar. Gente, a informação que eu tenho, inclusive pessoas ligaram para nós aqui, que no período da chuva ficou muito difícil o trânsito aí. Mas a informação que eu tenho é que agora a Bandeirantes Imóveis já vai começar a trabalhar no cascalhamento das ruas, na coleta de água, tudo para poder fazer com que vocês que já têm esse loteamento aí, já moram nele, que uma parte foi construída por outra empresa que não é a Bandeirantes Imóveis, mas nós que vendemos os lotes aí para muitos moradores estamos prestando essa informação. Então, mais detalhes no 9907-9139 e daqui a pouco eu coloco para você a Central de Vendas. Muitas facilidades para você adquirir esse lote junto com a Bandeirantes Imóveis. Está bem, gente? Financiamento próprio, sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa, prazo de 150 meses para você poder entrar e pagar. Muitas facilidades que só a Bandeirantes Imóveis tem para você. Parcelas facilitadas, como eu disse, sem entrada inicial. Então, é importante que você pegue o telefone e ligue para lá. Central de Vendas 31-3485-0123 é o telefone da Central de Vendas, da Bandeirantes Imóveis, Recanto, Salvador. Boa oportunidade para você comprar, para investir ou para construir a sua casa. O Alterosa Alerta começa falando da explosão a caixas eletrônicas de uma agência bancária de Nova Lima, na região metropolitana. A ação que aconteceu na última madrugada causou prejuízo e deixou os moradores apavorados. Os bandidos fugiram e até agora, esses bandidos não foram localizados. Então, acompanhe comigo, porque é a letra que eu coloco na sua tela. Vamos ver. O alvo foi o terminal de atendimento eletrônico da Caixa Econômica Federal, que fica nesta praça do bairro. Parte da estrutura voou cerca de 3 metros. Havia muito vidro espalhado pelo asfalto. Os vizinhos escutaram duas explosões por volta de 3 horas da manhã. A polícia militar foi acionada. Fez o isolamento, acionou o batalhão de operações especiais, o BOPE, que esteve aqui no local também e fez a primeira varredura para verificar se havia outros explosivos espalhados pelo local. Parte do dinheiro foi levada pelos bandidos que, segundo moradores, estavam em dupla. Os criminosos abandonaram um veículo em um bairro que fica a 3 quilômetros da praça. Durante as buscas aos criminosos, os militares encontraram este radiocomunicador, que pode ter sido usado pelos bandidos para monitorar os PMs, já que a explosão aconteceu momentos depois que a viatura deixava a praça. Para eu praticar esse tipo de delito, certamente algum tipo de monitoramento ocorreu. Foi encontrado realmente um radiocomunicador que será repassado ao perito da Polícia Federal para ver se estava ou não conectado na rede rádio da polícia. Câmeras de segurança de um comércio que fica em frente à praça podem ajudar a identificar os bandidos, que além de causarem prejuízo material, deixaram todo um bairro apavorado. Não só com medo, né? Porque os comerciantes, eles já ficam com medo, mesmo porque a polícia só ficava aqui até no máximo 19 horas. Então, quer dizer, o horário mais caótico que seria a noite, já não teria, já não tinha. A gente aqui é tão tranquilo para depois ficar acontecendo essas coisas aqui, né? Não? É complicado. Os moradores aproveitaram a situação para cobrar mais policiamento. Nós tínhamos uma base comunitária, no qual está fechada, e o policiamento aqui é de vez em quando que nós temos no bairro aqui. Então, nós estamos à mercê de ser segurança, sem nada no nosso bairro. A polícia militar, ela faz o patrulhamento ostensivo aqui no bairro Noro Bicalho, como em toda a cidade de Nova Lima, né? Nós procuramos fazer o melhor serviço possível e chegar em diversos locais com o menor espaço de tempo possível para levar uma maior sensação de segurança para a população. O que causa estranheza para nós é porque, geralmente, nós vimos noticiando crimes de explosão de caixas eletrônicos, principalmente em cidades, você vai se lembrar disso? Está certo que o bandido não está escolhendo mais aonde ele explode, mas principalmente em cidades onde a evacuação, a fuga era mais fácil, perto de BRs, com escoamento mais rápido. Nova Lima é uma cidade com uma saída da MG30 difícil. A outra ponta dela vai para Raposos, vai para Rio Acima, é mais difícil ainda, né? Então, eu fiquei preocupado quando eu ouvi a matéria sobre esse assunto, falar em Nova Lima, porque, olha só, uma agência bancária, a explosão em Nova Lima chama a atenção da gente porque todos os principais batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais, que é a polícia ostensiva, que é aquela polícia de ponta, que é aquela polícia que vai para o combate, estão aqui na grande BH. Helicópteros, carros de deslocamento rápido, motocicletas e você vê que o bandido não se preocupa com isso. Ele vai, ele explode e o nosso amigo na internet está perguntando o seguinte aqui assim, ó, e cadê o exército para controlar a questão das bananas de dinamite ou os materiais explosivos? Meu amigão, há poucos dias atrás mostrávamos aqui, mostrávamos adolescentes carregando explosivos em mochilas. Então, hoje a coisa mais banal do mundo é achar explosivo. O Rafael Martins, na hora que estiver pronto, ele vai falar para o senhor, né, que compra. Tá no ponto, Gabi? Então, traz o Rafa para mim aqui, ó. Rafael Martins, muito boa tarde. Opa, beleza, meu amigo. Meu assessor para assuntos de caixas explodidas em Nova Lima. É difícil, né? Mas também, Sinalé, ao invés de nós avançarmos, nós estamos retrocedendo. Você viu pelo comentário do rapaz lá, tinha uma base comunitária da polícia lá e que não tem mais. Então, ao invés da gente investir, nós estamos tirando o que já tem. Aí fica difícil, né, meu amigo? Ô, Rafa, e você falou a verdade. Cada dia que passa, o número de agentes envolvidos na direção, na condução direta de segurança, diminui. E o que a gente vê é a resposta imediata da bandidagem. A bandidagem responde imediatamente. Vê que está frágil, ele parte para cima da resposta. É, exatamente. Quantos concursados nós temos na área de segurança pública que estão esperando para serem contratados? Né, concursados. Concursados. Pessoas que passaram, estão só aguardando a nomeação e não conseguem esse espaço. A gente recebe mensagens todos os dias. Então, se não tiver investimento, não tem exército que controle a banana de dinamite. Não tem, né? É difícil, fica complicado. Eu vou pegar só um gancho aqui rapidinho, Rafael. E a Gabi vai controlar para mim lá. Só um gancho rapidinho, o seguinte. Nós estamos vendo aí, esparramando pelas redes sociais, prefeitos que estão abrindo mão de festas de carnaval. Eu não estou falando que é o caso aqui de Belo Horizonte. Estão abrindo mão, cidades menores e do interior, abrindo mão de festas de carnaval para mobiliar escolas. Abrindo mão de festas de carnaval e outras ocasiões para poder recuperar postos de saúde. Perfeito. Eu pergunto a você o seguinte. Será que não cabe ao governo do estado, por exemplo, rever o seu quadro de contratados na modalidade cargos de confiança, para que o dinheiro dos salários pudesse ser deslocados de forma correta para convocar esses concursados? É o exemplo de que a prefeitura tem feito aqui em Belo Horizonte. Vários cargos desses, cargos comissionados de confiança, estão sendo extintos. Então, talvez se o governo do estado fizer isso, extinguir cargos que estão ali ocupando o espaço da turma da área de segurança pública, por exemplo, talvez conseguisse resolver isso. Rafael Martins, a prioridade da informação é sua. Me interrompa a qualquer momento. Estamos juntos. Gabi, antes de chamar outra matéria aqui, eu só quero pedir, agradecer muito a minha querida que estava conversando comigo aqui agora, Elias Marques. O Elias Marques, na verdade, esse é o melhor programa de informação de Minas Gerais. Muito obrigado. Cristiano Fernandes cobrando a obrigação do Exército, mas foi o que o Rafael falou. Não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo. E acima de tudo, acima de tudo, dizendo o seguinte, é importante nós lembrarmos que cabe cada um fazer a sua parte. Viu alguma movimentação estranha? Aciona o 190, porque a polícia não pode estar em todo lugar. É a informação que eu tenho aqui do Fernando Fernandes, que está falando comigo lá de Barão de Cocais. Um abraço para Barão de Cocais, toda ligadinha conosco aqui na Alterosa, ao vivo pela internet, www.facebook.com.br Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a nossa sexta de promoção. Daqui a pouquinho, mas antes, eu quero fazer mais uma vez, mostrar para vocês que estão em casa e contar para vocês como se desenrolou e como terminou com toda a honra e toda a menção honrosa que pode ser feita a esse cabo da Polícia Militar. Vai ser enterrado hoje o corpo do policial militar baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em Santa Luzia, na Grande BH. O crime aconteceu na semana passada e os dois suspeitos do crime já foram identificados e estão presos. Olha só. Rodrigo Gomes dos Santos foi preso em Felislândia, na região central do estado, numa operação da Polícia Civil e da Rotam. Ele havia fugido após cometer o crime na última terça-feira e foi localizado pelo Serviço de Inteligência da Corporação. O jovem teria confessado que atirou no militar. O segundo suspeito é Lucas Júnior Soares Lopes, que segundo a PM, deu fuga a Rodrigo. Ele se entregou à polícia. O cabo Anderson Heráclito Gaspardini, de 43 anos, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto à cunhada dele na porta da casa da vítima, no bairro Cristina, em Santa Luzia, na Grande BH. Ele deixa dois filhos e a mulher, que está grávida. O cabo Anderson ficou internado por seis dias no Hospital João XXIII, na capital, onde morreu na noite dessa segunda-feira. O corpo dele será enterrado às três horas da tarde, dessa quarta, no cemitério Belo Vale, aqui em Santa Luzia. Aí que está, Minas Gerais. A gente hoje enterra mais um rapaz e aí, eu não sei se a frase certa, conversávamos isso hoje mais cedo, as diretores do programa, se a frase certa é encerra a história. Não. A questão não é essa. O rapaz é enterrado agora às 15 horas, como disse a Fernanda Pena, os bandidos foram presos. Aí começa a seguinte odisseia. Você que está assistindo agora pelo Facebook, vem comigo aqui, Gilson Santos, muito obrigado, Alina Carvalho, muito obrigado, Robson Panzera, muito obrigado, Marcelo Ramos, muito obrigado, Henrique Maia Silva, muito obrigado. Vocês que estão sempre comigo. A pergunta que eu faço é a seguinte. Partiria-se do pressuposto de que o crime está esclarecido porque os réus são confessos. Chegaram diante do delegado, presos pela polícia, chegaram diante do delegado e disseram assim, olha, fomos nós que assassinamos esse rapaz aí. Partiria-se do princípio de que está esclarecido o caso. Só que aí entra um outro problema. Não tem vaga no sistema prisional para colocar presos dessa natureza. Tecnicamente, Minas Gerais, todos nós sabemos, e se vocês não sabem, eu estou dizendo e agora vocês passam a saber, bandido que mata a polícia tem que ir para o seguro, que é aquela cela garantida ali, porque a informação que a gente tem é que eles acabam tomando os paramais ali, dos pétaleros. Está certo? Então vai para o seguro. Por que é que esse cara aí que é assassino de polícia vai ter prioridade de estar no lugar mais seguro que os outros que estão lá superlotados? Aí hoje pela manhã assistia eu no SBT Notícias, a informação de que um bandido em São Paulo que aterroriza a Zona Norte de São Paulo, tomou 30 anos de cadeia por homicídio e com 12 anos saiu para poder passar o dia dos pais com a família e não voltou mais. E não voltou mais. Ou seja, alguém que toma, que mata e dá tiro na cabeça dos outros aqui no Brasil, que mata pai de família, que mata funcionário público, que mata eu, mata você, toma 30 anos de cadeia, fica 12 e tem todos os benefícios do mundo. Já a família vai ficar com o retrato, vai ficar com a imagem e com a lembrança dos dias bons. É isso que não desce mais na minha garganta, é isso que não desce mais. O protesto de moradores de Itabira, na região central do estado, contra o aumento do preço da passagem do transporte coletivo foi marcado por tumulto nessa terça-feira. Rafael Martins, boa tarde. Cadê o Rafael Martins? Deixa eu falar com ele. Boa tarde. O que que foi que aconteceu lá em Itabira? Fala comigo. Olha, Staley, a informação chega agora para a nossa equipe, dando conta de que os manifestantes, segundo a polícia, fecharam e interditaram a MG 120 com objetos e atearam fogo, interditando o trânsito nos dois sentidos da via por várias horas, viu, Staley? Sim. Entre esses manifestantes, a polícia identificou pessoas armadas, hein, que teriam disparado contra os carros da PM e até contra a viatura dos bombeiros que foram ao local para ajudar na liberação da pista. Os militares, então, precisaram intervir para impedir que as pessoas fossem feridas e liberar a via. 23 pessoas foram conduzidas, sendo que 17 foram presas e 6 apreendidas por serem menores de idade. Segundo moradores, a passagem passou de 3,10 para 3,65. O Rafael Martins, a informação que nós temos é que Itabira está passando, houve renovação do mandato lá, prefeito novo, né? E a informação que chega para mim é que Itabira está passando por um momento extremamente confuso e acho que não é prioridade ou diferença de nenhuma cidade avulsa. Está vendo as imagens aí, ó. A grande maioria dos municípios mineiros estão passando por problemas, sobretudo no início de gestão, não é isso, Rafael? É uma crise que nós já estamos enfrentando há algum tempo na história, uma crise política, uma crise de moral, de caráter. Quase que uma crise de identidade pessoal. Exatamente. Porque muitas pessoas que foram eleitas carregavam consigo até outro dia a moral, a conduta de agradar o interesse do povo. Isso. Não é isso? Exatamente. Pois é, então eu tenho mais algumas denúncias aqui que eu quero fazer em relação a Itabira. Então vamos lá. Anotei. Obrigado, Rafa. Até já. Olha só, Itabira está passando por um momento, por momentos muito difíceis. Tem um centro de especialidades odontológicas em Itabira que está passando por dificuldades. E eu queria que os cidadãos de Itabira ligassem para nós aqui, utilizassem as redes sociais. Cabir, coloca aqui para mim aqui embaixo, www.facebook.com.br. Vocês que são de Itabira, façam contato conosco aqui na TV Alterosa, porque nós precisamos denunciar e denunciar com base. Então eu tenho aqui, ó. Centro de Especialidades Odontológicas em Itabira, com manipulação de horário de ponto por parte dos profissionais que estão trabalhando lá. Os hospitais de Itabira, inclusive com vídeos que eu recebi, mas recebi tem 3, 4 minutos, por isso que eu não passei ainda. Estamos analisando. Mas eu tenho certeza porque a minha fonte é segura, inclusive é funcionário. O hospital de Itabira está em situação terrível e precária. Vou ler. Vou ler aqui agora. Stanley, eu ouvi de algumas pessoas que fulano de tal dentista do céu, tem familiares da Secretaria de Saúde, caso se confirme a informação, gostaria que soubesse que o mesmo lesou a fila de especialidade médica, tudo isso acontecendo aí. Então o Centro de Especialidades Odontológicas em Itabira sofre, sofre com o descaso da Prefeitura. Então eu gostaria, aqui e para cá, eu gostaria muito que a Prefeitura de Itabira se manifestasse sobre isso, porque é uma cidade importante, de cidadãos ilustres, que nós estamos acostumados a noticiar aqui ocasiões e ocorrências bacanas e que agora com a troca de prefeito, houve inclusive aumento de salário, reajusto de salário dos secretários, reajusto de salário do vice-prefeito, do prefeito e aí nós estamos vivendo a situação que vocês viram aí. Cadê as imagens, Marcelão? Roda para mim aí, Gabriel. As imagens do pega pra capar. Pedreira em Chamas, um protesto contra o aumento da passagem do ônibus, da CISN, contra a falta de remédios, por exemplo, do PSF, paralisa agora a MG 120 no bairro Pedreira. Pneus em Chamas, cartazes, muita raiva, os moradores do bairro Pedreira protestam e exigem o melhor tratamento das autoridades. É isso que eu estou dizendo para vocês, não dá para criar uma relação de conforto, de confiança com o novo prefeito, se infelizmente ele já começa sem diálogo com a população. Agora, a população não pode, em hipótese alguma, agir dessa forma. O que eu digo sempre, e vou continuar dizendo, escolham lideranças e lideranças idôneas para que vocês possam fazer os pleitos e os pedidos de vocês. Se porventura os pedidos idôneos e legítimos de vocês não forem atendidos, procurem as emissoras de televisão, as rádios, os jornais e façam as denúncias junto ao Ministério Público, junto às delegacias, porque entre os ofensores, entre os ofensores e os oprimidos, está a Polícia Militar, que tecnicamente tem nada a ver com isso. Itabira, nós aqui da TV Alterosa estamos à disposição dos cidadãos de bem dessa cidade. Se tiverem denúncias a fazer, www.facebook.com.br alterosaalerta, e eu coloco agora para você, enquanto continuo falando, as redes sociais do Alterosa Alerta na tela. Coloca para mim, Gabriela, por favor, o template. Está aí, ó, facebook.com.br alterosaalerta, você participa comigo, o nosso canal no Instagram, você também participa, o nosso Twitter está aí, tudo à disposição de todos os mineiros, porque essa é a TV que o Mineiro vê. Rápido intervalo, daqui a pouquinho estou de volta. Volta meio-dia aí, 56, peço licença agora a toda a Minas Gerais para entrar na sua casa e entregar a partir de agora as principais notícias, os principais destaques. Quero mandar um abraço para a Pitangui, estou recebendo, olha bem como é que é bacana isso, viu? Tem uma família toda assistindo agora, é a família da Giane, está me assistindo agora lá em Pitangui, ela disse assim, Giane, amamos vocês, é isso que eu agradeço, não amamos você, amamos vocês, porque a TV Alterosa é uma família muito grande, todos nós estamos aqui, nós também amamos vocês. E o Giane, um grande abraço, estou aqui esperando o jornal com meus filhotes. Então está aí, Giane, muito obrigado por esse carinho, nós também amamos todos vocês, querem receber nossos abraços, é um prazer para nós, estamos ao vivo pelo Facebook. Rosimeire dos Santos, João Vitor Neri, um abraço, Stânio, um abraço, João Vitor. Bem, Alcione Alves, eu leio sempre aqui, Sandra dos Santos, e ela dizendo assim, Sandra dos Santos, eu pensava que a passagem de Vitória era cara, ela veio para BH e viu como é cara a passagem aqui. A TV Alterosa é a TV que o Mineiro vê, eu gostaria muito que vocês participassem conosco, vou mandando uns abraços durante o programa, à medida que vocês mandaram para cá, um abraço para mim de Muriáé, Antônio Guilherme dos Santos, claro que eu mando, Clélio Vicente Pires, o meu querido Diego Ventura de Carbonita, no Vale do Jequitinhonha, prometi esse abraço para ele um tempão, está aí, Marcelo Ramos está comigo, Maria Luíza, muito obrigado Maria Luíza, por essa companhia tão agradável que você me faz nessa tarde, José Aparecida lá em Pará de Minas, minha queridíssima Pará de Minas, um beijo para vocês, muito obrigado por essa companhia, mas eu preciso começar a falar e começar o programa falando de um assunto que me aborrece demais, gente, me aborrece demais, porque a conjugação de insegurança com descaso. Eu começo esse bloco falando sobre a insegurança em uma escola de Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado. Em menos de um mês, bandidos invadiram, furtaram o local quatro vezes, em menos de um mês. Entre os itens levados estão computadores, televisores e até panelas usadas para fazer a merenda dos alunos. Aí, não tem como, é alerta que chega de Divinópolis e que eu coloco agora aqui, ó, na sua tela. Este rapaz chega pelos fundos da escola e usa uma blusa para cobrir o rosto. No refeitório, ele mexe no ponto biométrico, pula a janela da secretaria e alguns minutos depois deixa a escola. À noite, o bandido volta com um comparsa. Os dois caminham tranquilamente pelo pátio, entram em uma sala e, pouco depois, um deles sai pela janela carregando um computador. Dez dias depois, os bandidos voltam à escola e, desta vez, entram pelo telhado da cozinha. O gato que aparece nas imagens foi jogado pelos criminosos para testar se o alarme estava funcionando. Pouco depois, eles abrem a janela do refeitório. Um deles caminha por cima das mesas. Em seguida, arrancam da parede o ponto eletrônico e a central do alarme. Todas as invasões foram na escola municipal José Carlos Pereira, que fica no bairro Belvedere, em Divinópolis. Depois destes dois arrombamentos, a instituição já foi invadida outras duas vezes, nos dias 4 e 8 de janeiro. Foram quatro em menos de um mês. Alguns dos estragos dos dois últimos arrombamentos ainda podem ser vistos. Esta porta está com a fechadura danificada. A dispensa quase vazia e o ponto biométrico ainda não foi recolocado. Levaram quatro computadores, levaram TV de LED, levaram dois botijões, panelas, merenda escolar, levaram teclado, levaram rádio. Foi uma perda grande. Segundo a direção da escola, o prejuízo com os estragos físicos e os materiais que foram levados chega a 20 mil reais. Alguns eletrônicos levados foram comprados com dinheiro de eventos feitos pela escola. A televisão foi com festa junina, as outras coisas de reparos, com contribuição espontânea, com rifa, sabe? Com dinheiro, muitas vezes, nosso mesmo, para poder estar arrumando, porque de última hora, sem dinheiro, final de ano. Então, a gente tem que se virar e arrumar. Com a identificação desses furtos que ocorreram no final de dezembro e início de janeiro, nós intensificamos o patrulhamento preventivo na região, inclusive acrescentamos isso nos nossos planejamentos ordinários, ordens de serviço. E nós já fizemos algumas visitas na escola, onde verificamos algumas vulnerabilidades. Então, a gente pretende se reunir com a direção da escola e verificar a possibilidade de fazer algumas melhorias nas questões de segurança, criando algumas barreiras para dificultar essas ações criminosas. Nós, trabalhadores da área de educação, chegar numa escola que a gente trabalha com tanto carinho, fazendo bem em prol dos alunos mesmo, do pessoal que trabalha aqui, chegar e ver essa situação, olha, é deprimente. Tem algumas suspeitas, inclusive. A gente está tentando, inclusive, localizá-los para tentar fazer algum tipo de reconhecimento a partir de filmagens das câmeras de segurança que existem lá na escola. E a gente está trabalhando com essas hipóteses, né? Existem algumas suspeitas, sim. Pois é, Minas Gerais. Aí, nós estamos falando de Divinópolis, mas eu quero logo mandar um abraço para Virgolândia, para Itaúna, que estão assistindo com a gente, chamar o Rafael Martins comigo. Rafa, mais uma vez, eu gostaria da sua participação, porque há poucos dias atrás conversávamos sobre a necessidade de retornar com a segurança aqui em Belo Horizonte para as escolas, a figura dos vigilantes para as escolas. Você tem conhecimento se esse projeto vai ser colocado em prática ou se isso era alguma coisa de campanha e ainda não tem isso em vista? Tem alguma informação para nós? Olha, a informação que eu tenho até do sindicato da categorista, é que eles devem ser recontratados, reconduzidos ao cargo os vigilantes das escolas, aqui em Belo Horizonte, das escolas municipais. Mas você vê aí, pela fala dessa funcionária da escola pública, e eu sou filho de professora de escola estadual, a gente ouve isso aí e são os funcionários que acabam pagando o preço, porque os funcionários precisam se virar. O bandido entrou ali pela quarta vez naquela escola. E aí o funcionário, para não deixar o ritmo do trabalho cair, ele acaba tendo que assumir e chamar para si a responsabilidade de dar um jeito de colocar a casa em ordem, né? Porque ninguém faz isso por eles. Ô Rafael Martins, vem cá. Vamos fazer um remember aqui. Vamos lá. Nós tínhamos a figura da pátria educadora com a ex-presidente Dilma. Bonito slogan. Agora nós temos o Ordem e Progresso com o atual presidente Michel Temer. Bonito slogan. E cadê a prática? Pois é. O problema é que gasta-se muito com publicidade, Stanley. Gasta-se demais com publicidade. E, na verdade, gasta-se mais lá do que com a prática, né? Com o serviço que deveria ser oferecido para a população. Então a gente vê aí, eu estou observando, estou observando, o tanto de propaganda falando de prefeitura, de Estado. Eu quero ver na prática, Stanley, porque o marketing é bonito. Quatro vezes assaltado, a mesma escola. Está aí, ó, o cara pulando. Está lá. Ainda joga o gato ainda. Ô Rafael, deixa eu te contar um segredo que você talvez não saiba. Vai, é bunda, hein? Talvez você não saiba. Bota pra mim aqui, Marcelo. Atenção, Minas Gerais. Pelo crime de roubo, tem fiança. Aham. Rafa, pelo crime de roubo, tem fiança. Eu disse isso aqui outro dia. Pelo crime de maus tratos aos animais, não tem. Pois é. E tem fiança pro crime de roubo, não é isso? Sim. Camarada paga lá mil, dois mil reais. Não sei quanto que custa essa fiança. Agora, se ele rouba dez, ele ainda fica no lucro de oito, se ele pagar dois pra sair, né? Verdade. Porque o dinheiro nunca aparece. Nunca aparece. O camarada rouba e o dinheiro não aparece, não. Aí o que que acontece? Ele paga lá a fiança e fica no lucro. Aí fica fácil, Estela. Esse é o problema da nossa legislação. Rafa, mais uma vez, você foi muito feliz no seu comentário. A pessoa... É bom negócio roubar. Essa que é a impressão que eu tenho. Se você pagar a fiança, você concorda? Verdade. Você ainda pode sair no lucro, ainda, dependendo do tanto que você roubou. É verdade. Falou tudo, Rafael Batista. Obrigado, irmão. Até já. Mas é isso que eu quero dizer pra você. O fato do bandido ter tampado o gato pra cima, se for entendido como maus tratos, ele não tem fiança pra ele, não. Agora, pelo roubo, tem. Tampo o gato pra cima aí, Tiago. Eu tô rindo, é de nervoso. Então, vai pra cá, minha gente. Do centro-oeste, a gente vai pro Vale do Aço. Em Ipatinga, um jovem de 17 anos foi executado com quatro tiros no meio da rua. Câmeras de segurança registraram o crime. Você acompanha comigo. Vamos ver. Jefferson Martins Rodrigues, de 17 anos, conversava com duas pessoas em frente à praça do bairro Limoeiro, quando foi executado com quatro tiros. Dois indivíduos, em uma bicicleta, chegaram próximo dele, efetuaram vários disparos, em seguida evadiram aí, sentido a rua Morandas. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. A polícia tá trabalhando com várias hipóteses aí. A vítima, menor de idade, de 17 anos, ela não possui registro aí de apreensão pela polícia militar. Emocionado, o pai do adolescente contou que ele deixou um filho bebê. Primeiro, a esposa dele ligou pra lá também, e na hora que a minha esposa atendeu o telefone, ela tomou até um choque, porque eu tenho um filho de sete meses, tadinho, menino, tadinho, menino, gostava do menino, tranquilo, 17 anos, começando a vida agora, né, e de todo o futuro pela frente, mas infelizmente, né. A polícia militar conta com a ajuda da população para encontrar os suspeitos. E pedimos também a população ordeira aí, toda a comunidade, que possa nos auxiliar aí, através do telefone 190 ou mesmo 81. Minas Gerais, a Márcia Santos Pacheco, esposa do Renato Pacheco, que é nosso telespectador, nosso internauta sempre, tá assistindo lá de turma ali, né, tá vendo aí, Márcia. Rapaz de 17 anos, de um mundo inteiro pela frente, a vida inteira pra poder viver. E você tá em Turmalina nos assistindo agora, pessoal de Turmalina ligadinho conosco aqui na TV Alterosa. Aí no meio da rua, às 9h40 da noite, de bicicleta, Gabriela Camargos, em Ipatinga, de bicicleta, pra poder falar com vocês que eventualmente poderia ter uma fuga espetacular, uma fuga rápida. Aí vem de encontro algo que o internauta falou comigo há poucos minutos, você que tá acompanhando comigo pela internet, vamos lá, você que tava acompanhando comigo há poucos minutos, a fuga é muito tranquila. Por quê? Porque ele olha, mas não enxerga a polícia. Apesar de eu ter recebido aqui agora a Polícia Militar de Minas Gerais toda ligadinha com vocês, Stanley. Eu tenho certeza disso. Mas é preciso aumentar esse contingente de policiais, governador. Preciso aumentar, e com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, não são mais 1.200 policiais, que vai fazer com que o estado de 853 municípios se sinta mais seguro. De coração. Ah, Stanley, eu preciso respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Por favor, governador, respeite. Agora, analise se de repente a folha de pagamento do senhor não está com muitos empregados aí, que não são necessários. Quem sou eu pra dizer isso pra Vossa Excelência, que é um dos grandes administradores. Está internada no Hospital João XXIII, aqui na capital, a dona de um bar de Nova Lima, que foi baleada nessa madrugada. A mulher estava trabalhando, trabalhando, quando pessoas passaram de carro e atiraram várias vezes. Quatro disparos atingiram a vítima. Acompanhe comigo. O crime foi nesta rua movimentada. A vítima foi a dona deste bar, que há nove anos funciona aqui. Silma Silva, de 41 anos, foi atingida por tiros quando estava dentro do estabelecimento. O crime aconteceu por volta de meia-noite. Segundo os parentes, Silma conversava com uma amiga dela aqui na porta do bar. Elas então decidiram entrar para o comércio e baixaram as portas. Em seguida, um cliente chegou pedindo um cigarro. De dentro mesmo, a comerciante disse que não tinha. O homem foi embora. Momentos depois, homens armados passaram na rua e atiraram várias vezes contra a porta de aço. A amiga levou dois tiros de raspão. Já Silma não teve tanta sorte. Ela foi atingida por quatro tiros. Um dos seis filhos da mulher falou com nossa reportagem. A menina pediu para não ser identificada e contou o desespero da mãe. Na hora que eu cheguei, ela estava aqui no bar, deitada, e já estava sangrando muito. Só que assim, ela ficou consciente o tempo todo. Ela não desmaiou. Ela não perdeu a noção de nada do tempo. Ela esteve consciente. A gente esperou uma hora e meia para chegar aqui, porque na verdade a gente ligou para o SAMU. Silma foi trazida para o hospital João XXIII, onde passou por cirurgia e teve que retirar parte do intestino. Está bem, está fora de risco, né? Eu vou conversar com os médicos agora de tarde para saber qual que é a situação, o que aconteceu, como que está. Mas, graças a Deus, ela está fora de perigo. O conselho tutelar foi chamado porque quatro dos cinco filhos da comerciante são menores. A família ainda está sem entender o que aconteceu. Porém, há uma suspeita para o bar ter sido cravejado de balas. Ela veio, sim, sofrendo ameaças, porque os policiais começaram a passar aqui na rua sempre, né? Todos os policiais passavam na rua e perguntavam, e aí, dona Silma, como é que está o movimento hoje? O pessoal está tranquilo aí? Não tem briga nem nada não, né? Ela falava, não, hoje está tranquilo. E por ela conversar com os policiais na hora que eles passam na rua, o pessoal começava a falar assim, é, amigo de polícia morre cedo, hein? Toma cuidado. É, colocar a barba de molho de quem conversa com o policial, né? Porque se ela tomou tiro aí, porque ela conversa com o policial, e se a bronca é essa aí, fica complicado. Um morador do bairro Jardim Teresópolis, de Betim, está na maior bronca com a Copasa. É que ele e a família estão sofrendo com o esgoto que corre a céu aberto no quintal de casa. Para piorar a situação, a empresa está cobrando uma taxa referente ao tratamento de esgoto. Dá para acreditar nisso, gente? Não tem e é cobrado por não ter. Foi na tela, Gabi. Stanley, nós estamos chegando a um imóvel que fica aqui na rua Beco Mensageiro da Paz, no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na Grande BH, onde mora o seu João. Vem para cá, seu João. Ele e os vizinhos dele que estão sofrendo já há algum tempo com um problema bem complicado aqui, né? Está péssimo, mano. A situação está péssimo. Olha, esse problema tem dois anos e é esse aqui, olha. É essa água que corre 24 horas. É um esgoto, na verdade, mal cheiroso aqui, né? Está péssimo, está doído. Ninguém aguenta suportar o cheiro aqui. Ninguém aguenta. Nem o vizinho aguenta aguentar a situação. Veio o humor de arrimo. Aí, olha a situação que está aí. Ninguém consegue fazer nem comida, nem café aqui dentro de casa, não. Seu João mora aqui, olha. Aqui é a casa do seu João, está vendo? Aqui é a casa dele. E realmente o cheiro é insuportável. Para vocês aqui almoçarem, tomar café, viver aqui não é fácil, né? É, com esse esgoto que corre aqui, né? É doído, mano. É doído e é triste, não é? É triste a situação dessa aqui, olha. Cadê o povo? Você não sabe mais a quem recorrer, né? Mais nada, mais ninguém. Mais ninguém recorre mais. Olha, o seu João aqui, ele está reclamando que foi até a Copasa, não é isso? Para poder conseguir resolver esse problema aqui, dessa água que corre, né? Certo. Não foi nada contra mais. O que a Copasa falou para vocês? É clandestino. É clandestina. E está cobrando a taxa aí, ó. Mas nós temos aqui, olha, está ali. Vamos olhar aqui. Segura para mim aqui, seu João. Aqui nós temos uma conta de água. Essa conta aqui de novembro, está vendo? É uma conta recente, ó. De novembro. E aqui, pelo que consta, está sendo cobrado esgoto, ó. Esgoto com coleta e tratamento. R$13,00 é a taxa que só o seu João paga. Fora você, outros vizinhos aqui, todos pagam essas contas. Todo mundo paga aqui, ó. Todo mundo aqui paga essa correnteza aqui, ó. Esse entulho aqui está passando aqui, ó. Está todo mundo acompanhando, mostra lá em cima. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Aqui vocês também pagam essa taxa de esgoto? Sim, pagamos sim. Meus pais aqui, eles pagam. Ô, seu Zé, o senhor também está pagando aqui essa taxa de esgoto, não está? Aqui o senhor paga. Pago. Pago. Toda a minha vida aqui eu pago esse esgoto. Eu tenho 21 anos aqui nessa casa, esses 21 anos eu pago. A situação só não está pior, porque a obra para o escoamento do esgoto no canto do terreno foi feita por ele. Essa canaleta é serviço meu, não é de prefeitura, não é nada. E eu sem ser pedreiro, eu que fiz isso aqui, ó. Aquela esparramava dentro do meu quintal. Me jogou na viária e vai embora. Tudo aí é serviço meu. Aqui, ó, as contas estão aqui, ó. Uma, duas, vai segurando aqui, seu João. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São as últimas contas que o senhor pagou. É, as últimas contas. Todas vieram cobrando. Todas, vida. Todas vieram, tudo cobrando aqui, ó. E tá cara a taxa. A taxa tá cara. O que é que eu adianto pagar? Isso não é fossa, não, hein? Se fosse fossa, eu me encalava, né? Isso aqui não é fossa, não, hein? Você paga por essa rede de esgoto aqui, aí. Essa é a resposta que os moradores do Jardim Teresópolis buscam. Eles querem saber quem é que vai resolver essa situação pra eles aqui, ó. Pagar, todo mundo tá pagando. Paga a taxa de esgoto, paga os impostos e agora vocês querem resposta. É, resposta. E eles não dão resposta até hoje, né? Nem aqui vem mais. Acabou. Tá aí, ó. Se você for uma alterosa alerta pra vir aqui, ninguém fica sabendo. Não, ninguém fica... O resto da vida, o barraco vai cair no chão. A tendência é cair no chão, hein? O barraco vai cair no chão. Por isso que o senhor procurou? Por isso que eu procurei. Por isso que eu liguei e você veio. Tá até aqui. Essa é a última esperança. Essa é a última esperança. Cara, se não for essa, aí acabou, hein? Vai cair barraca, vai cair no chão, ó. Tá certo, então. Com essa imagem, a gente encerra essa reportagem, Stanley. Marcelo cumpriu o tráfego pra mim aqui. Rafael Martins comigo na tela. Vamos lá. Rafael. Tá aí, Stanley. A última esperança do povo de Betim é o Torosalerta, é isso? Exatamente isso. Então vamos lá. Você ouviu lá as palavras dele, né? Deixa eu tentar mostrar pra Betim uma situação que é preciso entender, pra que não pare nenhum tipo de dúvida. A concessão de serviço de águas e esgoto e saneamento básico de um município é definido pelo município. É o prefeito que define se ele vai ter um sistema próprio ou se ele vai utilizar o sistema da Copasa. Tá certo? Que é o sistema governamental. Exatamente. Se por acaso a Copasa é o sistema escolhido pelo prefeito, ele tem que responder subsidiaramente pra isso. Então, até agora, nós acionamos a Copasa e a minha diretora diz pra nós que a Copasa não nos respondeu, Rafael Martins. É a informação que nós temos da própria Copasa, que informou os moradores que problema é da prefeitura de Betim. Então é aquele pingue-pongue, Copasa, prefeitura, prefeitura, Copasa. Entendi. E aqui a gente fica no meio desse povo cruzado aí, sendo a última, a única esperança desse povo aí do Jardim Teresópolis. Vamos inaugurar nossa agenda pra esse ano 2017 com essa matéria aí, Rafa? Bora, vamos lá. É, Iarinha, anota pra mim essa agenda aí, vamos colocar hoje aqui, dia? Dia 11? Vamos acabar pro dia 22. Vamos dobrar o da data. Quero notícias desse Jardim Teresópolis pro dia 22 de janeiro, viu, Rafa? Anota tudo, Stanley, que eu volto com todo prazer pra poder mostrar. Pois é, então, como o Rafael muito mesmo disse, a Copasa informou pra ele na ocasião de que a responsabilidade do Jardim Teresópolis é da prefeitura de Betim. Exatamente. Então, prefeitura de Betim, estamos aguardando a manifestação dos senhores. Não pensem em vocês... Tá aqui. Obrigado, Rafa. Até já. Aqui. Manda um recado. Não pensem em vocês que vão ficar sem mandar pra mim aqui, não. Porque quem tá falando é Stanley Ramos Guzmã. Epa! Comigo não tem acerto e não tem conversa. Eu não escolho lombo, eu tenho a língua solta, porque eu não devo nada a ninguém. Guimarães Rosa disse uma frase, Guimarães é brasileiro, disse uma frase. Passarim que de bruxa tá com o voo pronto. Não quisesse apanhar, não entrasse na política. Beleza? Pra cá. Minas Gerais, temos vários recados importantes, mas um deles é pra você que precisa começar o ano novo de vida nova e a tenda preparou isso pra você. Porque ano muda e você muda também, sai do aluguel e entra no apartamento próprio. Pra isso tem que ligar no 4.003 4040. Sai logo do aluguel, meu amigo, com entrada a partir de zero. É zero. Benefícios de até 25 mil reais do programa Minha Casa Minha Vida. Pra isso, minha gente, só precisa fazer uma coisinha. Pegar o telefone, pegar a caneta, anotar, pegar o telefone e ligar. 4.003 4040, que a tenda te explica tudo. Olha só, só pra você ter uma ideia. São apartamentos a partir de 119 mil reais em diversas regiões do estado. Tem muitos apartamentos prontos pra morar e outros empreendimentos em fase de lançamento. E você não paga nada pela documentação. A transferência do imóvel é toda por conta da tenda. Só no feirão da virada tenda, você sai do aluguel com entrada a partir de zero reais. Eu vou falar assim, zero reais. Então não perca tempo. Quer sair do aluguel? Corra e ligue pra tenda. Porque a tenda é assim. Ela pensa em você e no seu bem-estar. Tá certo? O Ministério Público de Juiz de Fora, na Zona da Mata, denunciou nesta manhã o Tenente-Coronel Sebastião Perpetuo Justino por suspeita de corrupção passiva e ativa. Ele é acusado de cobrar propina de estabelecimentos que tinham ponto de apoio da Polícia Militar. O repórter Adailton Borba traz mais detalhes pra nós agora na tela. Vamos ver. A denúncia aponta para um possível crime de corrupção passiva do Tenente-Coronel Sebastião Perpetuo Justino da Polícia Militar. O delegado que investiga o caso informou que o policial é suspeito de criar um esquema de cobrança de propina para estabelecimentos que têm um ponto de apoio da Polícia Militar em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Essa denúncia veio do Ministério Público. Nós instalamos uma enquete policial. Eu já expedi o ódio de serviço pra poder ver qual posto que é, qual posto que não é. Mas nós estamos apurando e não tem nada comprovado até agora. As investigações começaram ainda no fim do ano passado. O esquema funcionaria da seguinte forma. O Tenente-Coronel cobrava R$ 2.000 por mês para cada comerciante que contava com o policiamento. O delegado quer saber agora se o militar agia sozinho e como era feita a abordagem. Suspeito é de corrupção passiva e ativa. E utilizar o cargo dele pelo benefício próprio também pode ser responsabilizado por isso? É. Aí já cabe a improbidade administrativa. O Tenente-Coronel Sebastião Perpétuo Justino era comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar em Juiz de Fora. Responsável pelo policiamento de grande parte da cidade e também de municípios vizinhos. No ano passado, o militar foi remanejado para o cargo de chefe do Estado-Maior da 4ª Região Integrada de Segurança Pública de Minas Gerais. Aparentemente ele tá calmo, ele tá tranquilo, entendeu? Falou que isso não aconteceu, esse negócio todo. Mas vamos correr a investigação com calma para poder ver se é verdade ou não. Nas atuais atribuições, o Tenente-Coronel é responsável pela assessoria direta do comandante regional. O delegado Rodolfo Rolli informou que a corporação já foi comunicada sobre o inquérito que apura o caso. Eles pediram cópia do inquérito, eu dei, agora a providência administrativa deles eu não sei. Bem, então, como eu digo sempre, não existe aqui na minha pessoa defensor da Polícia Militar ou de policiais. Mas, minto, eu defendo a instituição. Policiais que tenham suspeitas de corrupção nunca terão meu apoio. Então, cabe ao Tenente-Coronel fazer a sua defesa e provar a sua inocência. Agora, se não for inocente, cabe a ele, Tenente-Coronel, tomar toda a cadeia do mundo que tiver que tomar. Nós vamos tomar a nossa providência. Dabiela, eu quero falar com o Juiz de Fora amanhã, por gentileza, né, a nossa praça Juiz de Fora, que tão bem nos atende. Muito obrigado, mais uma vez, a toda a nossa equipe de reportagem de Juiz de Fora. E quero ouvir a Polícia Militar. Atenção, sala de imprensa, tanto aqui de Belo Horizonte, que é o comando geral, quanto de Juiz de Fora. Por gentileza, mandem pra cá. É um pedido que faço com todo carinho as informações todas que tiverem acerca dessa denúncia que iniciou-se no Ministério Público. Entenda bem, foi encaminhado à Polícia Civil, que depois de instaurar o inquérito e disparar os procedimentos, encaminhou para a Corregidoria da Polícia Militar, cópia do mesmo, para que o procedimento administrativo pudesse ser instaurado e aberto. Então, aí, Tenente-Coronel da Polícia Militar suspeito de corrupção, de prática de corrupção de ato, ativa e passiva. Polícia Militar não se cale, quem cala, coaduna. Traz pra mim aqui. Quero mandar um abraço forte pro meu amigo querido, doutor Dilson Pockel, da Implantar, que mandou mensagem pra mim, está me assistindo, toda a Implantar, todas as sedes e filiais da Implantar estão nos assistindo agora. Muito obrigado da Implantar, que é a parceira desse programa. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Doutor Dilson, um beijo em todos vocês aí. A Prefeitura de Contagem, na Grande BH, convocou a imprensa nessa manhã para apresentar um raio-x da saúde na cidade. Alguns dos problemas na área deixados pela gestão anterior viraram até casos de polícia. Acompanhe comigo. O secretário apresentou um raio-x das unidades de saúde. Disse que a maioria apresenta problemas de falta de funcionários e de estrutura, como infiltrações e morfos, o que compromete o atendimento e a segurança dos pacientes. Ele informou que a cidade precisa de pelo menos mais 40 médicos na atenção básica. Faltam ainda remédios. Há também uma demanda de 10 mil cirurgias e cerca de 70 mil pessoas esperam por uma consulta especializada e outras 11 mil por algum procedimento de médio ou alto custo. O secretário concluiu que todos os setores da saúde estão comprometidos. Toda a rede de equipamento de saúde hoje tem problemas de RH, problemas estruturais, problemas de manutenção, problemas de segurança, problemas de condições mínimas para que os servidores possam trabalhar de forma efetiva. Falta de medicamentos por toda a rede, falta de insumos adequados, falta de retaguarda e apoio da gestão para realmente cuidar da saúde do povo de contágio. Quem depende do serviço sofre principalmente com a superlotação e com a falta de médicos. O atendimento é muito ruim, né? Tem que melhorar muita coisa. Teve uma vez que eu vim aqui com meu filho, tinha seis meses dele, e eu passei a noite inteira e saí quatro horas da manhã e eles nem atenderam meu filho, queimando de febre. Já foi determinado pelo nosso prefeito, né, já completar as escalas das UPAs, completar a escala do Hospital Municipal, completar a escala da maternidade, completar a escala de médicos e profissionais de enfermagem também, profissionais multiprofissionais de toda a rede de atenção básica. A prefeitura está fazendo uma auditoria que já constatou problemas que inclusive viraram casos de polícia. Os novos gestores disseram que não encontraram em um dos gabinetes uma televisão de 42 polegadas e também 46 celulares corporativos que deveriam ter sido entregues não foram devolvidos. Eles ainda chamaram a polícia para registrar uma outra ocorrência, a do desaparecimento de quatro caminhões de remédios vencidos, que simplesmente sumiram do estoque na última semana. Medicamentos com o valor estimado de cerca de 600 mil reais. O prefeito Alex de Freitas disse também que algumas unidades de saúde não foram concluídas e mesmo assim foram inauguradas. Ele anunciou providências. Você pagar uma obra que não está pronta, inaugurar uma obra que não está pronta, pagar todo o contrato a uma empresa, sem fazer a devida averiguação da estrutura, isso é crime. Vamos acionar o Ministério Público, estamos contratando até sexta-feira uma auditoria que vai fazer todo o levantamento dos últimos quatro anos. E amanhã foi de notícia boa para a família do Nicolas, que no ano passado entrou na justiça para conseguir uma bomba de insulina para o garoto de 12 anos. O município estava descumprindo a ordem judicial e desde o dia 1º de dezembro pagava uma multa diária de 3 mil reais. Nesta quarta-feira, Nicolas recebeu o equipamento. Agora vai ser tudo normal, viver uma vida normal como sempre. Agora eu vou ferro, meu filho cresceu, desculpa, meu filho está na vida normal. Ser homem, me defender. Você já sabe o tamanho do meu, da minha envergadura, do meu compromisso com o meu povo, né? Não atende não para ver como é que faz. Mais de 40 pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido nessa madrugada na BR-365, em Claros das Porções, que fica no norte de Minas. Rafael Martins, essas pessoas viajavam em um ônibus clandestino, é isso mesmo? É exatamente isso, Stanley. E esse acidente, infelizmente, ele aconteceu bem próximo do destino, que seria a cidade de Porteirinha, no norte de Minas. Esse ônibus que saiu de São Paulo, ele levava, então, pessoas até a cidade de Porteirinha sem autorização para circular, viu? Além disso, os policiais encontraram várias infrações de trânsito quando verificaram a documentação do ônibus e do motorista. O coletivo seguia pela rodovia quando, por volta de meia-noite, o motorista perdeu o controle da direção em uma reta e o veículo tombou, Stanley. Chovia muito no momento do acidente. No coletivo estavam 44 pessoas. Uma idosa ficou presa dentro do ônibus e precisou ser retirada pelos bombeiros. Segundo militares, sete passageiros apresentaram lesões graves, entre eles o motorista. As outras vítimas sofreram ferimentos leves. As pessoas em estado grave foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros. Os outros foram divididos entre a Santa Casa e o Hospital Universitário, também na cidade de Montes Claros. Obrigado, Rafael Martins, pela informação mais uma vez, amigo. Até já. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha a coisa mais linda aqui. Deixa eu ficar do lado de cá. Ficar de costa para a câmera, nem pode. Gente, essa aqui é a cesta do Alerta. Olha aqui, Gilmazão. Tem mochila, tem caneta, tem caderno, tem agenda. Obrigado, Sebrak, mais uma vez. Cadernos bonitos, de arame. Nossa, eu sonhava ter um caderno desse quando eu era menino na escola, mas não podia ter. Era um feio, horroroso, bruxura, uma mini escolar, dicionário escolar de língua portuguesa. Tem caneta, tem tesoura. Tudo isso para você, para dar uma ajuda aí no princípio do ano. Deixa eu colocar aqui. O que você precisa fazer? Não é que eu vou, Marcelão? Aqui mesmo? O que você vai fazer é o seguinte. Aqui? Então vem para cá. O que você precisa fazer? Para poder participar, é muito simples. Basta que você vá até a página do Alterosa Alerta, www.facebook.com barra Alterosa Alerta. E lá, você vai ter um link com essa foto aqui, ó. Está lá, verdinho, azulzinho. Clica nele, vai sair em uma outra página. E tem a foto dessa cesta. Na outra página, vai estar assim, quero participar. Clicou no quero participar, pronto. Já está participando. Então faz o seguinte. Aproveita que está assistindo ao programa agora, né, Gabi? A gente vai para o intervalo e rapidinho a gente volta, né? Dá um close aqui para mim. Mostra que cesta é bonita. Vamos para o intervalo rapidinho daqui a pouco. Ok, eu volto, aproveito, vai participar lá. Curte o programa, curte o Facebook e quero participar e vai concorrer a essa cesta aqui. Já, já estou de volta, Minas Gerais. Minerada, nós estamos de volta e agora você vai ver o abandono da fazenda onde nasceu Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Na propriedade que fica em Ritápolis, na região central do estado, é possível ver sinais de descuido com o mato alto, rede elétrica comprometida e instalações precárias. Agora, a arquiteta do Instituto Histórico e Geográfico da cidade quer dar novos ares ao local histórico e busca parcerias para recuperar a fazenda centenária. Olha só. A rampa que dá acesso à ponte Pênsil, onde Tiradentes passava para ir estudar, está desativada por falta de manutenção. Como não tem poda de árvore, a rede elétrica, que é antiga, está comprometida. Os banheiros estão sujos. Naftalia é pesquisador. Saiu de Belo Horizonte para conhecer a fazenda onde nasceu Tiradentes e se decepcionou com o pouco que viu. Lamentamos profundamente porque é a fazenda onde o Tiradentes, o protomarte, o marte da nossa liberdade, nasceu e deveria ser preservada e estudada e não ser tratada dessa maneira. Esta arquiteta faz parte do Instituto Histórico e Geográfico de Ritápolis, onde fica a fazenda. E desde criança, visitava o local. Além da perda do potencial, desse potencial turístico, a gente tem a perda, por exemplo, nas ruínas, que estão sendo prejudicadas pelo crescimento de mato, que são ruínas históricas, e o não aproveitamento mesmo desse espaço que tem esse potencial de pesquisa histórica e ambiental. Vendo tudo se perder, a arquiteta iniciou um projeto em parceria com a Universidade Federal de São João del Rey. O objetivo é reativar o local histórico. Transformar num local de visitação turística e educação para escolas e universidades. A fazenda do Pombal é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Quinze funcionários que trabalhavam aqui e eram mantidos pelo Instituto, foram dispensados. Hoje, sem empregado, os portões da fazenda estão fechados e não tem previsão para voltar a receber as visitas. De fevereiro a novembro do ano passado, período em que ainda tinha funcionários, o ponto turístico recebeu cerca de seis mil visitas, inclusive turistas estrangeiros. Este grupo tirou o dia para visitar a fazenda e encontrou os portões fechados. Nós somos do Rio, do Rio de Janeiro, né? A gente veio aqui para Tiradentes, para conhecer um pouco mais da história e tudo. Chega aqui e está fechado, foi realmente, assim, decepcionante. Mas o Ministério do Meio Ambiente informou que, por causa dos ajustes financeiros do governo federal, estão sendo feitas revisões e adequações de contratos para manter... mimimi danado que eles estão. Está caindo lá, vocês tomam a conta que ele tem, que é patrimônio nosso, hein? Vocês vão tomar a conta que ele tem lá, hein, Rafael? Se não, nós vamos de voadora. Ó, se não, nós vamos julgar o Ricardo Carlinhos para os pretos deles. Nossa, mas é pesado, hein? É, eu sou o... Aqui. O MUC, para levantar o Carlinhos. TV Verdade está vindo agora aí com um assunto, meu velho. Vai fazer coral tomate. Que isso, né? A questão é a seguinte, pode ter cocaína e maconha desde festa e presídio? Pode? Ah, essa é de coral tomate mesmo. Carlinhos está no TV Verdade, agora começa agora. Vamos dar tchau para Minas Gerais? Não dá nada. Tá bom, filho. Tchau, Minas Gerais. Minas Gerais, um beijo para vocês todos. Fica agora com o TV Verdade. Vai dar confusão o TV Verdade hoje, hein? Tchau, Minas Gerais. Um abraço.